Na tarde desta quarta-feira, um acidente foi registrado aqui no município de Alto Garças, na BR-364, próximo à conhecida como Curva do S. Uma carreta tanque carregada com combustível, tipo gasolina, acabou perdendo o controle, aparentemente, e veio a tombar aqui, próximo à cidade de Alto Garças. Você acompanha nas imagens do cinegrafista Patrick Marlon, esse acidente que acabou acontecendo no Fizinho da Tarde, de quarta-feira, aqui no município de Alto Garças. A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Então, a guarnição de serviço foi acionada, por usuários da rodovia, e solicitaram avisando que tinha havido um acidente, e por tombamento de um veículo de combustível. Então, fomos acionar, deslocamos de prontidão para verificar a situação. Primeiramente, nós avaliamos se havia uma vítima muito grave. O solicitante informou que a vítima havia sido já resgatada por terceiros e levada até o pronto atendimento de Alto Garças. Então, deslocamos mesmo assim para ver a situação do ocorrido do acidente, porque ele informou que havia vazamento de combustível. Então, deslocamos aqui para fazer mais a parte de prevenção e orientação ao pessoal que vai fazer a remoção do veículo e passar mais a segurança aqui para o pessoal no local e aguardar mais demandas da ocorrência. E sem contar também, por se tratar de gasolina, é muito perigoso. Por isso que é importante, não só como esse acidente, mas como os outros que aconteceram na nossa rodovia, acionar o Corpo de Bombeiros. Exatamente. Acione o Corpo de Bombeiros. Neste caso aqui, foi de muita prontidão o apoio da Prefeitura Municipal de Alto Garças, que cedeu para nós o caminhão para estar aí aguardando e fazendo a segurança, visto que como é um produto inflamável, na hora da remoção pode gerar algum tipo de faísca e pode dar ignição a algum tipo de incêndio ou até explosão. Então, o veículo de água está aí, de prontidão, para caso acontecer qualquer coisa, temos a água para fazer o combate primário ao incêndio. Então, nessas ocasiões de acidentes, qualquer acidente veicular, incêndios na rodovia, pode estar acionando o Corpo de Bombeiros via 193 ou pelo nosso telefone funcional. Agora, é importante, como o senhor disse, a carga de gasolina. Quais são os primeiros trabalhos feitos pelo Corpo de Bombeiros chegando aqui no local, tendo em vista que havia vazamentos? Nesse caso aqui, a gente tenta fazer uma contenção mínima ali, visto que é um tanque, uma porta especial ali, é difícil de você fazer a manutenção, então a gente tenta fazer a contenção. Se não conseguir, infelizmente vai ficar o vazamento ali até virar o tanque novamente e aí vai ser passado para o pessoal do meio ambiente, o pessoal do batalhão de emergência ambiental, para tomar as devidas providências, visto que está derramando o combustível em solo e isso vai produzir a contaminação do solo, certo? Então é passado para o batalhão de emergência ambiental e eles vão fazer os procedimentos cabíveis.